Hoje é mais um dia especial, hoje é dia de pegar o admin, dessa vez eu arranco todos os poderes dele, dessa vez eu vou conseguir, eu já tentei várias vezes e não consegui, mas eu tenho um plano infalível desta vez, como as novas atualizações que ele mesmo vai causar problema pra ele mesmo, ele nem sabe disso, mas então deixa eu ver se meus planos estão todos em ordem. Cadê o meu computador? Cadê o meu computador? Está aqui, deixa eu ver qual que é o plano de hoje, o plano de hoje, ah, boa, 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 esse era o plano, esse com certeza vai ser o plano perfeito, o plano de roubar o poder da armadura vai ser com um item especial, vai ser este item aqui, o secador, esse secador eu vou utilizar para tirar toda a tinta da armadura do admin. Com isso ele vai perder os poderes e só eu vou ser admin aqui no PK-XD, só eu vou poder comandar o PK-XD, não tem plano melhor, só pensando bem, tem um plano melhor ainda. Você aí que está assistindo esse vídeo, por que você ainda não deixou o like, hein? Quero saber por que você ainda não deixou o like, hein? Pode deixar o like agora, eu estou de olho aí se você está deixando o like ou não, hein? Então tá bom, já vi que vocês deixaram bastante like, então agora chegou a hora de ir atrás do admin, deixa eu ver. Eu posso usar um secador, mas eu também posso usar o meu lança-chamas para poder tirar, a gente vai fazer um choque térmico, é isso, vai ser a melhor coisa que eu posso fazer. Eu vou enganar ele falando que eu tenho um novo polimento para a armadura dele e quando ele vê, perdeu toda a cor da armadura. É isso, é isso, é isso. Vamos atrás do admin agora. Onde será que ele está? Provavelmente ele deve estar pensando em novas atualizações ou coisas chatas do tipo. E por que meu avião está deitado? Deve ser coisa do bug. Meu avião está voando de lado? Isso eu nunca vi. Com certeza coisa do bug, meu amigão. Ele gosta de causar também no PK-XD. Então vamos lá para o centro, que eu preciso achar aquele feioso. Que fala que é meu irmão, eu não tenho irmão feio daquele jeito não. Com certeza ele deve ser alguma aberração que foi encontrada por aí. Ai, 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 ai. Cadê? Ele deve ser um filhote de pudo, eu acho. Ele está por ali. Ai, meu Deus. Tomara que ele não tenha escutado, que ele é um filhote de pudo. Eu acho que ele é um filhote de pudo. Linda, o que você está fazendo por aqui hoje? Ah, eu estava aqui pensando em atualizações super mega blaster top de linha do PK-XD. Oh, que legal, irmão. Eu achei que você tinha falado que esse negócio de atualizações era babaquice. Não, não, eu mudei de ideia. Isso é tudo maravilhas, maravilhas, maravilhas. Até meu avião estava voando ali de ponta cabeça. Isso foi alguma atualização sua? É, eu acho que deve ter sido bug. Não fui eu não, hein. Não apronto coisas assim. É, sei. Tudo bem, irmão. Eu estou feliz porque você está começando a acreditar que as atualizações são boas para a gente. É verdade. Por exemplo, isso daqui, foi uma atualização maravilhosa, né? Olha só, olha a pista aqui. Sério? Sério. Você gostou do XG Fashion Week? Eu gostei muito. É bom o pessoal dançar aqui, mas eu não vejo ninguém dançando nessa pista aqui. Eu nem sei para que mudou esse negócio. Mas é uma maravilha. Ah, então você gostou ou não gostou? É, é ótimo. Aham, sei, sei. É, não mudou nada. Ah, que bom. Então a gente pode fazer outras, pode fazer mais vezes. Se você tiver uma ideia boa de atualização, eu posso fazer junto com você. Eu disse para você aquele dia. Ah, então tá bom. Eu vou pensar no caso. Vou pensar no caso. É. É. Eu queria fazer uma atualização muito top. Eu queria fazer uma atualização, na verdade, nas nossas armaduras. Hã? Não. As armaduras de Admin Damion e Admin Damion? Com certeza. Vai ficar lindas as armaduras. Eu já estou até pensando no novo modelo com superpoderes para a gente flutuar, voar por aí, por onde a gente quiser. Sem tempo, a gente pode ficar voando que nem o avião ali, ó. Igual o avião. Ah, essa é uma boa ideia. Você quer colocar novas cores e novos poderes? Com certeza. Vai ficar muito lindo. Que legal, Nindar. Ótima ideia. Mas a gente precisa de técnicas para isso. Como é que a gente vai conseguir colocar a nossa armadura melhor e mais forte e de cor diferente? A gente vai precisar de muito trabalho e pesquisa. Ah, não. Isso eu já fiz tudo sozinho. Enquanto você estava preocupado com outras coisas, eu pensei já em tudo. Pério mesmo? Como assim, Nindar? Eu estou impressionado de verdade. Pois é, pois é, pois é. Faz o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, sim, estou indo. Senta aqui no banco. Tá bom. Certo. Pera aí. Pronto. Beleza. Para mim, você está em pé. Hã? Mas para mim, eu estou sentado. O seu amigo Bugtals está aqui por acaso, é? Eu acho que ele deve estar aprontando mais uma vez. Ai, meu Deus. Mais uma. É, mas tudo bem. Vai. Agora apareceu você sentado. Meu Deus do céu. Mas bora lá. Vamos. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Eu também. Primeiro de tudo, a gente precisa secar a sua armadura com esse secador aqui. Secar a minha armadura? Boa. Secando. Vou secar mais uma vez. Certo. Certo. Secado. Eita, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Absoluta. Pode ficar em paz, ó. Agora... Tudo bem. Para que o jacaré? Agora eu preciso molhar um pouquinho ela aqui. Tá bom. Prontinho. Que é para dar um choque térmico, entendeu? A sua está morna. Agora ela vai esfriar de uma vez. Certo. Boa. Agora, para melhorar de vez e conseguir o belo poder que eu te falei, vou precisar pôr um pouco de fogo na sua armadura. Tudo bem. Ela é resistente. Ela é bem resistente, né? Eu sei disso. Sim. Ó. Prontinho. Ah. Prontinho. Mais um pouquinho. E prontinho. Agora sim. Sua armadura está ótima. O quê? Cadê? Eu vou ter a armadura de dragão? O que você fez com a minha armadura de Edmunding Damien? Ah. Eu consegui arrancar os poderes dela. Mais um dos seus planos. Ah. Deu certo. Deu certo. Eu não estou acreditando que deu certo. Ah. Eu que não estou acreditando que eu caí em mais um dos seus planos. E agora, hein? O que você vai fazer? Agora eu vou comandar o PK-XD sozinho. Ah. Que história é essa, linda? Você só roubou a minha armadura. Eu amei a cor da sua armadura. Então você não é mais o admin que todo mundo conhece. Só vão me conhecer. Somente eu. Eu. O poderoso linda. É. Na verdade, eu ainda continuo sendo o admin junto com você. Não. Continua não. Você perdeu a cor da sua armadura. Mas eu ainda tenho poder, olha. Ah. Como assim? E ainda sou o admin. E eu ainda tenho acesso aos comandos de admin aqui, ó. Ah. Você ainda continua? Não perdeu tudo, não? Ah. Você achou que roubar a minha armadura ia dominar o PK-XD, irmão? Ai, meu Deus. Ah. Ai, meu Deus do céu. Mais um plano que foi por água abaixo. Eu não acredito nisso. Mas também. Olha só como você pensa. É melhor você vir comigo curtir o XG Fashion Week. E outra coisa. Eu tenho mais umas mil cópias de armadura. Olha só. Eu tenho, inclusive, uma aqui mesmo. Olha aqui. Deixa eu trocar. Você não tem mais... Você fez mais? Eu tenho cerca de mil armaduras dessa, daquela. Você roubou o poder apenas de uma. Ai, meu Deus. Esses planos não estão dando muito certo. Não. Vamos curtir. Vamos curtir, vai. Ah, eu vou é pra casa pensar em mais planos. É isso mesmo. O próximo vai dar certo. Eu tenho certeza disso. É melhor eu voltar para o meu computador e pensar um pouquinho mais.